Olha aí pessoal, me surpreendi, viemos parar aqui no portal de Santa Felicidade. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, canal Tour do Momento. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma parte aqui do Barigui, que talvez muitas pessoas não conheçam. Eu mesmo demorei bastante tempo pra conhecer. Eu estou aqui no Bar do Farol, tá? E eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa trilha que tem aqui. Na verdade tem várias trilhazinhas aqui, mas a gente vai pela principal. E eu vou mostrar pra vocês, aqui o pessoal vem dar uma caminhada, ou de bike, ou traz o cachorro. Um lugar bem agradável. Aqui já na entrada tem esse pico aqui também, que muita gente vem ali. Dá pra ver uma boa parte aí do parque. Olha, então aqui tem várias trilhazinhas. Tá meio molhado aí, choveu ontem então. Aí fica um pouquinho ruim pra entrar ali. Mas é gostoso. Dias quentes. Aqui fica bem mais fresco. Olha aí. Pra quem não sabe onde que é o Bar do Farol, basicamente é quem está descendo ali pela Cândido Hartman, no parque vira direita. Aqui fica bem mais fresco. Aqui fica bem mais fresco. Aqui é onde a gente chegou, eu não conhecia essa parte aqui do Barigui, tem até um estacionamento ali e vários quiosques aqui para fazer churrasco e acredito que muitos turistas e curitibanos aí não conheçam esta parte aqui do Barigui como eu mesmo não conhecia, ali tem algumas quadras esportivas e aqui vários quiosques aqui, tem Aralcádia, Pinheiro aqui, se bobear deve dar até pinhão aqui na época Olha aí pessoal, me surpreendi, viemos parar aqui no portal de Santa Felicidade, isso mesmo, eu entrei ali pelo Barigui e andamos aí, entramos, andamos aí em torno de 10 minutos e caímos aqui no portal de Santa Felicidade não imaginei, agora só fica a minha dúvida que eu vou ter que pesquisar se aqui ainda faz parte do Barigui olha o pessoal trouxe uma rede ali, acho que vai rolar um churrasco e você já sabia que subindo naquela trilha ali no Barigui ia dar aqui no portal de Santa Felicidade? deixa aí nos comentários se você sabia disso, eu não sabia, sinceramente nunca imaginei, já passei quantas vezes pelo portal e não sabia que dava aqui no Parque Barigui pelo Bar do Farol então aqui em relação a segurança, a princípio aqui pelo que eu vejo durante o dia é tranquilo então, pessoas caminhando, por exemplo, está subindo o pessoal lá com o cachorro, ciclistas durante a noite talvez já seja mais perigoso aqui mas é um lugar bem agradável aqui no Parque Barigui olha, estou aqui com o meu segurança qualquer coisa, então muitas vezes as pessoas estão lá se trombando lá na pista do Barigui aqui é uma boa opção também, sem dúvida nenhuma para dar uma caminhada, correr, fazer o seu esporte ou até mesmo se conectar aí com a natureza olha o saguizinho aí, fazendo barulho deles então a gente está caminhando aí já uns 20 minutos e tem várias trilhas ali e a gente vai sair aqui, acredito que seja atrás aqui do Bar do Farol que é a parte que eu falei que eu vou gravar um outro dia porque aqui também é bem grande então o Barigui é gigante, né pessoal? e muitas vezes as pessoas conhecem a pista tradicional olha aí, a gente veio parar aqui na rua Pixinguinha tem o rio ali e acredito que seja para esse sentido aqui para a gente retornar ali para o Bar do Farol acredito não, é isso mesmo, né? olha a segurança aí então é isso pessoal, a gente vai finalizando por aqui aqui logo atrás está o Bar do Farol e também aqui temos o parquinho e tal tem o quiosque aqui também tem vários quiosques e aqui também o parque vai longe também que o Trondje vai estar mostrando para vocês valeu e até a próxima